As festas de São Pedro têm lugar marcado na Donfúas FM. De 28 de junho a 6 de julho, destaque para as tasquinhas, a animação, entrevistas, a música e muito mais. Uma rúbrica de Luísa Patrício. São todas do Conselho de Porto de Moche e tocam covers. Vão estar em palco hoje à noite para um festival de juventude que já vai na 3ª edição. Draft Guess What e Latex são as bandas que integram o cartaz. Dizem que é uma ótima oportunidade para dar a conhecer o trabalho e para atuar com excelentes condições. A nível dos técnicos, há um trabalhar já profissionais. Logo aí, nós vamos entrar num ambiente onde se trabalha profissionalmente e à partida tudo corre dentro da boa expectativa, não é? Vamos ter músicas novas, claro. E não só as músicas, vamos ter também o Tiago, que é um músico que costuma participar em alguns concertos dos Latex. E ele vai tocar neste concerto aqui em Porto de Moche. Espero é que o público apareça então em força dia 5. Vitor Vala, baterista dos Latex, em declarações à Donfúas FM. Todas as bandas que atuam esta noite nas festas de São Pedro vão tocar novas covers. Por isso, é uma boa oportunidade para descobrir o talento dos jovens de Porto de Moche. É o 3º Festival da Juventude que começa a partir das 11 da noite. A Donfúas FM, nas festas de São Pedro 2008.